Olá, sejam todos bem-vindos para mais este vídeo do canal. A dica de hoje é para quem está tendo problema com travamentos no Google Chrome. Se você está tendo problema com travamentos no Google Chrome, no seu computador com memória 100%, disco 100%, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou ensinar a você solucionar este problema no Google Chrome. Antes disso, gente, quem puder dar aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, eu vou ajudar você pessoalmente se você não conseguir. Então vamos lá, a primeira coisa, vocês vão abrir o Google Chrome, vão vir aqui nos três pontinhos do lado superior direito e vão abrir configurações. Aqui dentro de configurações, temos muita coisa para mexer, porém, a gente vai mexer em parte de desempenho agora para melhorar, certo? A parte de segurança, eu tenho um vídeo especial explicando para vocês, mas eu vou só dar uma passada rápida explicando aqui. A primeira parte não vamos mexer, a segunda parte é o preenchimento automático de senhas, isso aqui é a parte de segurança, tem um vídeo no canal explicando, mas eu removo esse gerenciador de senha, forma de pagamento, não deixo nada no Google Chrome salvo. A segunda parte, privacidade e segurança, isso aqui é importante, façam sempre a limpeza, limpe o histórico de cookies, cash e tudo que você tiver. Então vocês vão clicar aqui e vão fazer e remover todos os dados. Faz a limpeza completa. Você pode fazer histórico, pode abaixar, tudo, tudo. Você vem aqui e remover dados, ele vai fazer uma limpeza, já vai melhorar a fluidez do seu Google Chrome. A parte de privacidade, cookies, segurança, configurações do site, fica a critério de cada um, certo? A deixar ou não deixar aqui a parte de segurança. Então vamos em parte de desempenho. Aqui em desempenho existe uma parte chamada economia de memória que foi colocada há pouco tempo no Chrome, está em teste e realmente melhora a fluidez das páginas. Então vocês vão ativar essa opção economia de memória. Embaixo a aparência é a critério de cada um, não vamos mexer nisso. Mecanismo de pesquisa, no meu caso eu deixo o Google, fica a critério de cada um também. Navegador padrão, cada um escolhe o que quer. Inicialização, eu deixo aqui em continuar onde você parou. Aqui o idioma, você escolhe o idioma que você quer. O download é onde salvar o download, também não vai mexer em fluidez, não vai adiantar em nada. O que realmente vai mexer é aqui em sistema. Aqui é a chave. Primeira coisa que vocês vão desabilitar, executar aplicativos em segundo plano. Pode desabilitar isso. Essa segunda opção, usar aceleração de hardware. Quando disponível, eu desabilitei, porque no meu caso ficou ruim. Eu desabilitei isso. E a terceira opção aqui, ele abre as configurações de proxy do computador. Vocês vão abrir, ele vai clicar aqui, ele já vai abrir automático para vocês. Deu um clique, ele já vai abrir o proxy do computador. Vocês vão desabilitar. No meu caso, está desabilitado. De vocês, vai estar habilitado. Desabilite. Só fechar. Então, a primeira parte aqui, já foi feita. Já vai melhorar bastante a fluidez. Feito isso, você pode fechar essa página. E vão fazer o seguinte. Vão abrir agora, essa página aqui. Eu vou deixar na descrição aí, para vocês copiarem e colarem. Que é Chrome, dois pontos, barra, barra, flags. E vocês vão desabilitar, ou melhor, vão habilitar esses três componentes aqui. O primeiro, como que vocês vão encontrar? Vocês podem só digitar o nome dele aqui em cima, ele vai ser encontrado. Ou digitar aqui, Quick. Ele já vai automaticamente achar ali a primeira. É essa a primeira opção aqui. de que que protocolo então vocês vão habilitar a segunda opção é é a lei da só digitar lazy aqui em cima lazy ele já vai abrir aqui ó lazy completion é só habilitar a terceira opção é esse paralelo download então é só você digitar e a ele já vai aparecer lá em primeiro ao pé já apareceu aqui ó é só habilitar deu para entender então vocês vão habilitar essas três opções que está aqui se caso não pegaram congelar o vídeo e você faz com calma um por um e habilite isso é isso daqui depois de habilitado isso a terceira opção vocês vão fazer o download deste programa chamado pai de mim para que que serve esse programa eu já uso ele há muitos anos ele é um programa que ajuda a otimizar a memória o consumo de memória do seu Google Chrome e é extremamente alta então vocês vão baixar esse programa vamos fazer a instalação dele é rapidinho depois que vocês estiverem baixado e instalado eu vou ensinar vocês como usar ele vamos lá assim que vocês baixaram vocês vão abrir o programa e ele vai estar desta forma para vocês então vocês vão ter que procurar o navegador que vocês querem fazer a redução de memória então vamos fazer o seguinte vocês vão vir aqui em Browse ele vai procurar esse é padrão para qualquer computador tá gente vamos lá vocês vão procurar aqui em meu computador e este computador C dois pontos abriu C dois pontos vocês vão arquivos de programa x86 abriu essa página vocês vão em Google abriu Google aqui dentro você tem três opções para vocês vocês verem aqui tem a primeira opção não tem um ícone vocês vão abrir a pasta que está o ícone tá e não está o ícone aqui também também não está o que por que que ele não está aqui a pasta do Google Chrome não está aqui dentro isso pode acontecer a maioria está errando aqui porque a gente abriu a pasta x86 ele não está instalado aqui dentro junto com os produtos Google então vocês vão retornar e vão abrir a primeira pasta que arquivos e programas e aqui vocês vão procurar a pasta Google entenderam gente tem gente errando exatamente aqui está abrindo x86 e tá dando erro então você vai abrir a pasta Google aqui dentro dessa pasta tem o Chrome abriu Chrome a aplicação ele já vai estar aqui ó você encontrou o ícone encontrou o ícone é só abrir ele automaticamente já vai estar salvo no programa muito fácil eu expliquei das duas formas do x86 e arquivos e programa porque tem gente que está errando e dizendo que não funciona a outra coisa assim que vocês terminarem aqui tá ele vai abrir toda vez que abrir o Google Chrome ele vai estar funcionando e toda vez que você ligar o seu Windows o ele vai dar automático o Start ele já vai estar funcionando você não precisa ficar está habilitando toda vez então eu vou deixar tudo habilitado aqui e dá um salvar feito isso vocês podem fechar o programa ele automaticamente já está reduzindo o consumo de memória muito faço o teste aí instale o programa e depois vocês comentam se funcionou ou não se caso ainda tiver com qualquer dúvida qualquer problema que você esteja e não resolveu através deste programa você entra em contato comigo pelos comentários que eu vou responder você pessoalmente e Deus abençoe vocês que vocês têm uma ótima semana um abraço